Seu pau, mostra ai, maluco Aí, isso aí Faz no meu 7 aí 7 queijo O rei arrancou sangue desse aqui Eu duvido onde vai beber Você só fala, maluco Então bebe essa porra aí Você que menos bebe aí Duvido de ser bebê essa porra então O maralho é seu Se não é assim não, pai, então bebe isso aí Dá três goladas aí que eu quero ver Fala de uma três goladas geral Você é um pouco mentiroso Caralho Bebe, maluco Maluco acredita muito e não faz nada Bebe, eu to bebendo aqui Não, bebe você primeiro Você vai beber? Você vai beber? Você ta ramelando na missão? Você ta ramelando na missão? Você ta ramelando na missão? Só não me derruba Você ta ramelando na missão? Mas come Só avisando Eu vou te deixar pelado Pô, você não vai beber então eu não preparo mais pra você, seu pau no cu Mas você só fala Não, prepara eu vou beber Peraí, bebe Você não bebe é de você Não, não, não vai Que não vai fazer Peraí que começou ainda O outro que ta começando, o outro que ta aqui não sei o que você faz Não, to, to suado Meio que suado? Se beber mais, eu vou te dar pra cá O que to fazendo? Olha o meu álcool, Zanita Cai o meu álcool, Zanita Cai o meu álcool, Zanita Tem que ver que o André é bebê André é cuzão, velho André é cuzão, velho Ah, moleque E lhe é bebê más Mã do que te valha? Cara... E ainda tem buc mação Vamos láERT Vamos lá�� padding Esse aqui kata E tem bucá Sentado